Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer esse lindo chá de bule feito com EVA com glitter. Olha que coisinha mais linda! Vamos lá no material? Vamos precisar desse molde de chá de bule, gente, pra gente tá fazendo os moldezinhos igual eu fiz esse, pra gente poder tirar no EVA. Nós vamos utilizar o EVA com glitter, né? Vai ficar um brilho e vai ficar ótimo. Então, gente, nós vamos precisar dessas pecinhas. Essas pecinhas é muito importante, porque nós vamos precisar de cada detalhe e pra ficar bem interessante. Então, primeiramente, nós vamos tirar o corpinho do bule, nós vamos tirar tudo no EVA, tá? E diferenciar as cores, né? Eu vou usar prata, lilás, ok? Depois de tudo cortadinho, gente, eu fiz duas peças de cada. Lembrando que esta peça aqui, ó, ela ficou um pouquinho maior, porque eu fiz ela um tiquinho maior pra gente colocar pra dentro. Aqui, vamos unir elas, as duas, assim, e vamos colocar pra dentro. Na montagem, eu vou explicar melhor. Esta também aqui, eu também fiz ela um pouquinho maior, tá? Pra ela entrar pra dentro. Olha pra você ver. Então, aí, vocês façam ela um tiquinho maior. E fiz esta também, porque o jeito dessa, no molde, ela tem uma voltinha aqui, então, eu fiz a voltinha dela maior. Você pode fazer sem precisar do molde mesmo, tá? Na hora de cortar, certo? Então, gente, agora nós vamos passar elas no ferro quente, pra ela ficar um acabamento bem bacana. Então, eu vou explicar pra vocês, é assim. Vocês colocam ela um pouquinho, só pra ela enrugar um pouquinho, né? Deixa eu colocar aqui de um jeito que dá pra vocês verem. Só pra ela ficar um pouquinho enrugadinha. Olha pra você ver. Fica um charme. Lembrando, gente, que eu vou deixar o molde na descrição do vídeo, tá? E não deixe esquentar muito as pecinhas, para não ter que diminuir no tamanho, ok? Aí, vamos fazer a montagem, e eu vou mostrar a montagem pra você bem rapidinho. Todas passadas no ferro, enrugadinhas, olha pra você ver como que ela fica. Então, agora nós vamos passar bem rapidinho a montagem do bôlei, tá bom, gente? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Olha, pessoal, como que ficou. Então, pessoal, as peças tem que ser encaixadas delicadamente, uma por cima da outra, igual eu mostrei pra vocês. Então, olha pra vocês, é assim que vai ficar todas as duas iguaizinhas. Então, por isso que tem que medir uma em cima da outra pra fazer a colagem. Essa aqui, por enquanto, nós não vamos colar, porque faz parte da montagem, essa aqui também. E esses corações também nós vamos reservar. Então, agora, nós vamos partir pra parte do CD, gente. O CD, nós vamos encapar ele com o EVA liso por baixo e o EVA liso e o EVA com glitter por cima. Que nós vamos colocar por cima, ok? Então, vamos lá. Olha, pessoal, o CD já todo encapadinho. Eu cortei com uma tira bem fininha, tá, gente? Pra poder dar um acabamento aqui embaixo, tá? E agora, eu vou colar aqui e vai ficar um trabalho bem delicado, tá? E agora, eu vou colar, tá? Passar cola aqui. Olha, pessoal, como que ficou. Então, gente, agora eu fiz esse círculo com algumas voltinhas para me colar por cima. É muito simples, gente. Você pega um papel de oito centímetros por oito, você vai dobrar ao meio. Agora, deixa eu ver como é que vai dobrar ao meio. Depois que você dobrar, você dobra de novo. E aqui, faz assim. E aqui, gente, você vai fazer uma voltinha assim, ó. Deixa eu fazer voltinha aqui bem pra você ver. Assim. E vai cortar. Você cortando, gente, você pode já tirar no EVA. E depois, é só colar. Que a voltinha já fica perfeitinha. Olha pra vocês, viu? Então, foi assim. E agora, eu vou colar aqui, tá? E nosso pratinho já está pronto. E agora, nós vamos partir pra pete. A pete, gente, nós vamos cortar. E ela, aqui, você vai medir três centímetros. Vai marcar e vai cortar aqui. E vai cortar nessa partezinha aqui. Até o formato de uma xícara. Então, aí, vai ficar exatamente assim. E aqui, gente, essa... Eu cortei também, pra fazer, pra combinar. Uma tira de dois centímetros de largura. E no comprimento que der a volta toda. Certo? E aqui, eu vou passar pra você bem rapidinho. Pra gente tá colando ela. Ok? E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto